O Green Card é o sonho de muitos brasileiros que desejam morar nos Estados Unidos. Mas o processo não é fácil. Além de complexo, pode levar muito tempo até você ter o documento em mãos. A boa notícia é que algumas pessoas podem tomar um atalho. O governo americano está interessado em estrangeiros com qualificação profissional e interesse para atuar em algumas áreas específicas. Quer saber mais como obter a residência permanente nos Estados Unidos e como conseguir aproveitar essa janela para profissionais qualificados? Então deixa o seu like e fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou responder a todas as perguntas. Para saber mais sobre investimentos no exterior, já se inscreve no nosso canal e já clica no sininho. Você vai receber a notificação sobre os assuntos mais importantes do mercado financeiro. Agora vamos aprender sobre o Green Card. O que é e quais são as vantagens do Green Card? O Green Card é o cartão de residência permanente dos Estados Unidos. É um documento de imigração emitido pelo governo que dá aos estrangeiros o direito de viver e trabalhar livremente no país. Ter um Green Card confere a pessoas de outras nacionalidades muitos dos direitos e responsabilidades de um cidadão americano. Além de permissão para residir de forma permanente no país, com o documento é possível trabalhar legalmente em qualquer estado e ter acesso a benefícios sociais, como programas de aposentadoria e seguridade social. Todos os benefícios valem automaticamente para os cônjuges e os filhos. Por outro lado, com o Green Card não é possível votar em eleições federais ou se candidatar para algum cargo público no país. Para isso é preciso ter a cidadania, algo que você pode solicitar 5 anos após o Green Card, se você realmente estiver morando no país nesse período. Como solicitar? Não há uma fórmula única e mágica para obter a residência permanente nos Estados Unidos. Cada caso passa por uma análise individual de perfil e objetivo da pessoa. É comum que os pedidos de Green Card tenham mais de 600 páginas, incluindo documentos e até relatos da vida do candidato. É um verdadeiro dossiê para provar que você contribuirá e terá valor para a comunidade estadunidense. Existem mais de 100 possibilidades de pedidos, o que é ótimo, porque significa que existe um para cada caso de imigração, mas também deixa o processo mais complicado. Não à toa, muitas pessoas optam por contratar uma assessoria especializada para auxiliar no processo, seja para escolher a categoria correta, de acordo com o seu perfil, levantar os documentos necessários e até organizar as finanças da família antes da mudança. Especialistas também podem ajudar a se preparar para uma etapa crucial, a tão temida entrevista. O processo é trabalhoso, mas vem sendo buscado por mais brasileiros. Em 2022, um número recorde de vistos permanentes foi emitido para brasileiros nos Estados Unidos. Ao todo, mais de 23 mil pessoas conseguiram autorização, cerca de 30% a mais do que em 2021. Green Card de trabalho Lembra que eu falei de uma janela disponível para alguns profissionais adquirirem o Green Card? Para isso, é preciso pedir um visto de trabalho, oferecido pelo governo americano devido à falta de mão de obra especializada em algumas áreas, como tecnologia, engenharia e saúde. Segundo a AG Immigration, em 2022, 865 brasileiros foram contratados por empresas americanas por essa via, com o país ficando na sétima posição global. Em primeiro lugar está a Índia, com 22,9 mil vistos de trabalhos atendidos no mesmo período. Em média, os brasileiros contratados nos Estados Unidos recebem um salário anual de 72 mil dólares, o equivalente a 6 mil dólares por mês. Como solicitar um visto de trabalho? As solicitações relacionadas ao trabalho podem ser feitas por duas vias. Com um patrocinador, que é uma empresa contratante, ou por conta própria mesmo. Com um patrocinador, fica tudo mais simples, pois a empresa costuma bancar o processo e assumir a burocracia. Por isso, nessa modalidade, o Green Card pode levar apenas alguns meses para sair. Já o pedido por conta própria é mais demorado. Há dois tipos de vistos, o EB1 e o EB2-NIW. Em ambos os casos, é necessário comprovar habilidades extraordinárias e excepcionais em sua área de atuação. Não é preciso ter uma oferta de emprego local, mas é necessário ter reconhecimento profissional com destaque no próprio país e internacionalmente. No caso do EB1, por exemplo, os profissionais que mais solicitam são artistas, escritores, jornalistas ou grandes empresários. Isso porque, por terem mais destaque na mídia, é mais fácil comprovar relevância internacional, como premiações, menções da imprensa ou participação em bancas de avaliações de graduação ou pós-graduação. O EB2 tem uma exigência menor de notoriedade midiática, por isso serve para profissões mais gerais. Porém, ainda é preciso cumprir critérios como experiência mínima de 5 anos de atuação, renda acima da média da profissão e provas para demonstrarem o conhecimento notório na área. Esses são apenas alguns exemplos de requisitos. As listas dos vistos são maiores e podem ser consultadas com agências especializadas. Quanto custa o Green Card? Como você deve ter percebido, o processo para conseguir o Green Card pode variar muito de pessoa para pessoa, então o custo também vai mudar. Mas é possível estimar. Pedir residência definitiva nos Estados Unidos exige um investimento alto. Para os vistos de trabalho solicitados por conta própria, o EB1 e EB2 NIL, os valores ficam em média entre 20 mil e 30 mil dólares por família. Esse custo cobre despesas dos processos, como honorários advocatícios, traduções de documentos, equivalência de diploma, taxas do governo e um plano de negócios. Mas não leva em conta o preço de uma assessoria em casos de optar por ajuda profissional. A boa notícia é que o investimento é para a vida toda. O Green Card não tem validade, mesmo no caso da solicitação por patrocinador e perda do emprego. O que expira é a data do documento físico, uma espécie de carteirinha, que precisa ser renovada a cada 10 anos. Funciona mais ou menos como uma RG, que você precisa tirar uma nova foto, atualizar a sua biometria, pagar uma taxa e então ter um novo documento físico. Mas pelo processo do visto, você só irá passar uma única vez. Se você tem interesse por vistos, vai gostar também de um outro vídeo que fizemos aqui no canal sobre visto de investidor para os Estados Unidos e outros países também. Dá uma olhadinha, o link está aqui na descrição. Nossa playlist sobre investimentos no exterior também tem vários outros conteúdos, sobre reis em dólar, ações, fundos americanos, exposição à Europa e diversos assuntos. Aproveita e já vai lá maratonar também. E se gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho